Fala Guilheru! Presta atenção que hoje eu vou puxar sua orelha. O que você quer ser quando crescer? Já te fizeram essa pergunta lá na infância. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar uma parada muito doida aí. Por que eu comecei o vídeo com essa pergunta? Porque quando se trata de relacionamento, você deixa o seu lado infantil ativo. Você vem à tona toda aquela situação de medo, angústia, de desespero, o medo de ficar sozinho, a angústia de ninguém me responder, o desespero de querer atenção. Irmão, o que você quer ser quando crescer? Uma pergunta que te fizeram lá na infância. Hoje você está no mundo dos adultos. Hoje você é um homem, é um homem que projeta objetivos, é um homem que trabalha, paga suas contas, é um homem que segue. Então, você é um cara que tem a bênção do presente todos os dias. Esse é o ponto crucial. O presente está ali. Só que tu fica focando no passado. Por mais que a palavra tenha essa conotação de reconquista, Entende uma coisa, a reconquista nada mais é do que conquistar novamente. Mas para conquistar, é um projeto novo. São pessoas novas, situações diferentes. Primeiro passo, esquece o passado. Pô, mas nós temos uma história. Histórias são memórias. E acabou. Elas não devem ser projetadas para você buscar uma reconquista. O que manda na reconquista é a sua mudança. É exatamente a forma que você está enxergando a vida e para onde você quer ir. Por quê? Por que se separou? Porque não aguentou mais, mano. Não viu em você. Perdeu a admiração. Perdeu o respeito. Perdeu o carinho até que sentia por você. Não consegue mais estar do teu lado. Ficou monótono. Ficou chato. A separação é isso. Olha, não quero mais viver do lado da pessoa que você é. Então, não adianta você ficar falando do passado. Ou como que você joga pro alto. Não sei quantos anos de casamento. Quantos anos da nossa história. Tudo que a gente construiu. Irmão, acabou. Presta atenção. Ela não quer mais essa situação. Corta isso. Para de falar do passado que você fez. Acabou. Ela tem a inteligência dela. Ela sabe o que você fez por ela. Só que você não está fazendo mais para seguir em frente. Você se acomodou. E a sereia também se acomodou. Só que quando ela tomou a frente. Ela falou assim. Chega. Essa vida. Eu não quero mais viver. Então, nada de passado, mano. Já era. Já foi. O game agora é outro. A estrutura agora é outra. A versão. Ela é proativa. Produtiva. Ela é seguir em frente. Ainda mais com esse mundo da nossa internet. Onde ela abre lá o Instagram. Ela abre lá o Reels. E tem lá, gente, motivação, motivação, motivação. Seguir em frente. Segue a vida. Não fica com o lado pesado em mão. Milhões e milhões de visualizações esses vídeos têm. E você achando que vai falar do passado. Das coisas que você tinha. Do que você era. Vai manter o seu relacionamento. Não vai. Mas e nossos filhos? Os filhos são o fruto desse relacionamento. Cuida deles. Pronto. Merece cuidado. É simples assim. Vai ter o mesmo cuidado. Vai ter uma atenção dobrada. Ainda mais porque tem uma separação. Ah, mas eu não quero isso. Então faça alguma coisa. Faça diferente. Faça algo pra merecer. Ela ao lado de novo. Esse é o ponto, mano. Você precisa merecer. E pra merecer, você tem que evoluir. Para de querer exigir esse retorno sendo a mesma pessoa que você era hoje pra trás. Você precisa partir de agora pra frente. Estou mostrando pra você uma oportunidade. Tem um link aqui. Reconquiste 5.0. Dicas de relacionamento. Dicas de reconquista. Como reconquistar. O que é contato zero. Carta manuscrita. O que é espelhamento. Como estabelecer uma comunicação via WhatsApp. Quando ela é muito orgulhosa. Tá tudo aqui. Aí você fala assim. Pô, eu prefiro fazer do meu jeito. Qual é o jeito, velho? O seu jeito significa esse exatamente que você tá. Parado sozinho. Pensando se ela vai voltar. E se ela deve tá saindo com alguém. Esse é o seu jeito? Masoquista, né? No mínimo masoquista. No mínimo. Então você precisa se permitir. Você precisa entender que a evolução. Ela cabe a atenção. Ela custa. Você quer se formar em alguma coisa? Tem que pagar uma faculdade. Se você quer entrar numa faculdade pública. Tem que pagar um cursinho. Se você quer alguma coisa. Quer um carro. Você tem que pagar o carro. Se você quer conhecimento. Você tem que pagar. Pô, como é que do nada você quer que baixe todos os conhecimentos. De uma reconquista pra você trazê-la de volta. Não vai acontecer, mano. Não é assim que funciona. Por mais amor que ela tenha. Ela só enxerga você do jeito que você era antes. E se você não romper esses paradigmas. Você não vai conseguir. Então para de ficar achando que as coisas vão cair do céu. Para de colocar o problema nas costas da sereia. Ou no colo dela. Achando que ela tem o dever de ver. Que você é um cara maravilhoso. Ela está perdendo o maior momento da vida dela. Talvez até você possa ser o cara realmente de grande valor. Mas nesse momento você se humilha. Você cobra. Você estressa. Você briga. Você é chato, mano. Você é exigente. Você. Ninguém quer ficar perto desse cara nesse momento. E tem horas que nem você se aguenta. Você sabe disso. Eu estou falando é real. Então. O que eu te convido a fazer? Investe em você, mano. Reconquiste 5.0. Vai pra cima. Tá lá. Pô, Diego. Mas eu preciso de algo melhor. Eu preciso de um coach. Então vem. Clica aqui. Fala comigo. Tá aqui. O link tá aqui na descrição. O WhatsApp. Exato. Contrato o coach. Mudo o paradigma. Mas você tem as opções. Não só comigo. Como também outras aí. E aí você fala. Não. Eu vou ver vários vídeos. Enquanto você fica perdendo tempo vendo vídeos. Teorias diferenciadas. Caminhos distintos. A medida dela tá seguindo. E os rebotes estão aí. Os gaviões estão aí. E você tá achando que vai entender desse jeito. Entender desse jeito. Entender desse jeito. Que os vídeos estão aí. Você pode fazer. Você pode passar uma semana vendo. Eu garanto. Você não vai entender quase nada. Por quê? A cabeça tá aqui. Você não entendeu o conceito. Você tá vendo e ouvindo. Mas aprendendo. Acho difícil. Porque pra aprender. Tem que romper alguns paradigmas seus. E é isso que eu te convido a fazer parte. Fica aqui. Ou vai no Reconquiste 5.0. Ou vem pro coach. Simples assim. Nem mais. Nem menos. Mas tá na hora de você fazer alguma coisa por você e por sua família também. Para de ficar achando que as coisas vão ser resolvidas na sua hora. Faça a hora acontecer. Você quer um milagre realmente? Então seja um milagre. Você já ouviu isso. E eu apoio muito essa frase. Faça o seu momento. Faça agora. Você curtiu esse vídeo? Gostou do conteúdo? Então agora você vai fazer o seguinte. Se inscreve no canal. Isso. Se inscreve. Tem um botãozinho aqui novo. Chamado vale mais. Tá ali embaixo. Se você quiser contribuir também com o canal. Dando uma força pra gente. Pra gente comprar produtos melhores. Cenários melhores. Situações melhores. Pode apoiar o canal. Começa com 2, 5, 10 reais, 15. Acho que vai até 50 ali. O máximo. Vai lá. Se você acreditou que essa informação valeu a pena pra você. Irmão. Seja bem-vindo. Te convido a apoiar o canal. Isso é muito forte. É muito bom pra gente. E a gente acaba conseguindo ter melhores equipamentos pra entregar a você melhores conteúdos. Porque você merece sempre o melhor. Beleza? Tamo junto. Sucesso sempre. Fica com Deus. E boa sorte na sua reconquisa. Shalom. Tchau.